O CONDUTOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está a ordem de paragem a ser batido aqui de pesco. O condutor encosta a pintura à direita. Os instrumentos nos nossos patrulhamentos de rotina deparam-nos com certos condutores mais distraídos pelo que somos obrigados a sensibilizar umas vezes e outras vezes fazer mesmo a aplicação do que o código da estrada nos permite e nos obriga a fazer. Quando viemos aqui para remover um carro nós já tínhamos sinalizado em que... e como estava abandonado. Depois de termos feito todo o procedimento legal chegou a proprietária da viatura explicou o porquê da viatura se encontrar ali e nós percebemos ao ponto de termos deixado a viatura agora sim corretamente estacionada. Agora vamos ali a uma outra situação que tivemos reclamação de um carro que pelos vistos parece estar estacionado em cima do passeio ou na passadeira. Vamos ver o que é que se passa ali. Linson, Linson, daqui a Torre Chamato. Linson, à escuta, transmita. Linson, mais informo. Ocorrências de Canídeos está a solta nas zonas da Crismina. É recebido. Vamos nos deslocar para o local. Sem mais é terminar. Uma vez que as lunas são protegidas não pode haver circulação nem de pessoas nem de canídeos nas lunas só pelo passadiz existente no local. Foi recebida agora uma nova comunicação da Central dando indicação de um canídeo que se encontra abandonado numa artéria em Alcabides e as mulheres vão nos deslocar para lá para verificar a situação. Linson.1 informa que o Canídeo não dispõe de identificativo eletrónico pelo que solicita encaminhamento da equipa do Piero ao local. Diga se é recebido. Se aqui a Torre é recebido, vamos proceder. Aqui no nosso concelho não há abatos de animais. Portanto, todos os animais por nós recolhidos obrigatoriamente têm de ser entregues para a adoção. Esperemos nós que o seu dono apareça. Caso não se confirme este é mais um que ficará então a aguardar a adoção a entrega a alguma família que o queira cuidar. A aguardar a adoção do escutir o barco que a aguardada o queira cuidar a luz do escutir o barco que a aguardar a cozida e a aguardada e a aguardada o queira cuidar o queira cuidar a aguardada. A aguardada. O cabo é correto e resumido. Faz um alarme de interlusão na escola primária, no primeiro ciclo. Esperemos que seja falso alarme, mas vamos reagir como se fosse tudo normal. Essa é a R1, de forma de passar a busca ao primpo. Não se consta só ninguém no interior, apenas uma janela aberta. Senhor Condutor, por favor, encostar a viatura à sua direita. Este condutor foi submetido a teste qualitativo por vir com uma condição irregular. Deu positivo e vai ser submetido a teste qualitativo nas nossas instalações. Música